Vai malvadona, é o Afonso na voz E essa mina é um filé, claro que é Ela é o meu desejo absurdo de mulher E tu gosta de centané, se acabar mulher Me deixou todo estigado de um jeito diferente Para toda essa bandida bagunçou a minha mente Vem sentando, se acabando Eu gosto assim como tu faz Vou te seduzir, oh meu amor Vou te deixar louca de tesão por mim E senta mulher, hoje é só toma, toma E se tu quiser, isso é minha malvadona Senta mulher, hoje é só toma, toma E se tu quiser E essa mina é um filé, claro que é Ela é o meu desejo absurdo de mulher E tu gosta de centané, se acabar mulher Me deixou todo estigado de um jeito diferente Para toda essa bandida bagunçou a minha mente Vem sentando, se acabando Eu gosto assim como tu faz Vou te seduzir, oh meu amor Vou te deixar louca de tesão por mim E senta mulher, hoje é só toma, toma E se tu quiser, isso é minha malvadona Senta mulher, hoje é só toma, toma E se tu quiser, vem sentando E acabando Eu gosto assim como tu faz Vou te seduzir, oh meu amor Vou te deixar louca de tesão por mim Tchau!